É, aparentemente o jogo, ai, o jogo ele é bem fácil, assim, não tem nada de muito, ai, meu Deus, cacete, nossa, vou morrer, cara, nossa, tô bugadão, não consigo sair daqui. Salve, salve, rapaziada, aqui que eu falo com vocês, é o TudoTech, e hoje a gente tá aqui com o Toziurha Knight, e ele tá em demo, quer dizer, ele é o demo e ele tá em beta, cara, e aqui já tá falando aqui, ó, que esse jogo está em desenvolvimento pra você reportar os bugs e você deixar ali o seu negócio pra eles melhorar o jogo, tá ligado? Então aqui tem inglês e espanhol, então eu vou no inglês mesmo, deixa eu abaixar um pouco aqui, que eu acho que tá um pouco alto, cara, se eu não me engano ele é um jogo de aventura, plataforma, em, é, como que é que chama mesmo? Pixel, isso, em pixel, e parece ser até que bem interessante, cara, então vamos testar aqui pra ver aí como vai funcionar. É, é, aqui, esse negócio aqui me lembra muito o Tekken, cara, olha aí, o Tekken, Tekken, Exit, Updates, o Pictures, Música, vamos no Start mesmo aqui, depois a gente passa aí ali pra ver como que é que funciona, acho que tem que clicar aqui, aqui é o Dev Room, que é mais ou menos ali onde você vai testar tudo, e aqui é o Prologue, né, que é a Chandra, Chandra deve ser aí o personagem principal, vamos no Prologue mesmo, depois a gente testa ali o Dev Room, só não sei como que clica, como que faz, velho? Start, vamos de novo, Start, eu quero jogar o Prologue, aí, beleza, eu nem sei como que foi, mas foi, beleza, é, tá falando aqui que uma noite de Outubro, uma misteriosa Forças da Luz, cara, eu preciso muito aprender inglês, velho, preciso muito mesmo, acho que eu vou clicar em um desses anúncios do YouTube aí pra eu me aprender inglês, os gráficos são pixelados desse jeito aí, né, mas isso não mostra nada do jogo, tem jogos de pixel que são extremamente de qualidade, tem jogos de pixel que são extremamente ruins também, tá ligado? O bom é que os jogos pixel meio que se transformou aí em um gênero, né, aqui ele tá falando mais ou menos o que tem que fazer aí, ó, aqui tem uma coisa bem interessante aí que a gente pode notar, que é aqui, ó, compatível com Game Pads, o que ele tá falando aqui, beleza, aqui ele anda, aqui ele pula, aqui ele solta corrente, é, o que que é isso? É um chute? É um mortal pra trás? E esse aqui eu não sei o que que é, é, eu não posso, eu não preciso nem falar do que que esse jogo me lembrou, né, cara, é o Castlevania, velho, Castlevania é bem antigo mesmo, se eu não me engano o Castlevania até tem também um, uma corrente assim, né, mais ou menos como, igual esse, essa aqui tem, ele falou pra mim apertar e segurar? Ô meu Deus, nossa, eu voltei e apareceu mais bicho, é, aparentemente o jogo, ai, o jogo ele é bem fácil, assim, não tem nada de muito, ai, meu Deus, cacete, nossa, eu vou morrer, cara, nossa, tô bugadão, ó, não consigo sair daqui, mano do céu, eu acho que é pra me engrudar a corrente, será que não é pra me engrudar não a corrente? Ah, ele dá um pulo bem alto, não sabia disso, opa, aí ó, não sabia disso, é, mano, essa, essa corrente aqui, cara, tá me lascando, essa puxada aqui pra trás, tá ligado? Bom, não sei o que é exatamente pra fazer com isso aqui, ah, tá, é pra apertar pra cima pra mim salvar, ele funciona também muito igual aí o Castlevania, é, sinceramente, isso foi uma surpresa pra mim, eu não sei, ai, meu Deus do céu, eu preciso melhorar muito pra pular, eu preciso melhorar muito pulando esse jogo, cara, é, parece ser um jogo bem interessante, ah, mano, putz, eu sabia que ia me lascar com isso, cara, e parece, cara, eu tô, eu tô com muita dificuldade de jogar no, 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 no touch, velho, mas beleza, a gente vai acostumando, e como eu falei antes, é, opa, quase que eu pulei errado de novo, e como eu falei antes, o jogo eu acho que ele funciona, oxe, o bicho de novo voltou, mano, eu acho que ele vai funcionar muito melhor com o Gamepad, ah, ele revive, velho, agora que eu percebi, aqui, ó, toma, eu tô com medo de descer aqui, depois não consegui subir, mano, mas, não sei, vai, vamos tentar, vai, é, eu peguei um Iridium, não, acho que eu consigo subir sim, eu consigo subir, é, se eu pudesse mover esses botões de analógicos, de direcionais aqui, seria muito melhor, tá ligado, porque eles estão muito perto um do outro, é, segure pra baixo e aperte o de pular para coisar a plataforma, vamos tentar, ah, tá, entendi, eu juro que eu achei que eu tinha que ir pra cima, Esses aqui morrem mesmo, né, e acho que aqui agora, ai, meu Deus, acho que aqui agora é a, é a, é a parte final do jogo, né, é, não consigo pular ali, cara, hum, esse aí não morre com um golpe não, hein, cara, ai, mano, nossa, ele me deu 17 de dano, cara, que isso, peguei uma poção, vamos ver se, hum, eu vou morrer, morri, É, o jogo, ele é bem complicado mesmo, e eu tô com bastante dificuldade de, nossa, voltei lá pro final, pro começo, quer dizer, e eu tô com bastante dificuldade por causa desses, desses botões aqui muito perto um do outro, cara, esses botões aqui de andar, tá ligado, eles estão coladinho no outro aqui, tá bem, e tirando que ele tá um pouco em cima também, tá ligado, beleza, esse aqui eu já passei, Nossa, eu, ah, tá, entendi, então ali no caso eu tinha uma poção ali que eu podia, que eu poderia ter me curado, né, cara, mas eu não me curei, Vamos ver se, ah, eu ia falar, vamos ver se a gente consegue passar aqui sem, sem tomar dano desse, só que eu acho que não dá não, isso aqui é o que? É, foi o que eu pensei, isso aqui é uma habilidade, né, se eu apertar e segurar, agora ele, ele faz alguma coisa interessante, eu só não vi ali, se eu apertar e segurar qual botão? Ah, ah, ah lá, double jump, hum, isso, isso é bom, hein, cara, isso é realmente muito bom, isso aqui vai me ajudar muito, eu vou precisar pra matar esse cara chato aqui, tem um slime aqui também, que eu acho que ele dá muito dano, oh meu Deus, tome, 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 Beleza, aqui eu vou pegar mais um, né, aqui eu vou pegar mais mobilidade ou talvez aí uma melhoria de alguma coisa, ah lá, hold down, ah tá, to slade, ou seja, eu vou dar uma rasteirinha aqui agora, tá ligado, aqui, não, aqui, isso, vou dar uma rasteirinha, ou seja, o jogo, ele tá, só lembrando, ó, esse bicho revive, né, hold, hold mais, ixi, eu não li ali, provavelmente eu vou ter um pouco de dificuldade, Ah, vai, 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 nossa, cacete, isso foi totalmente inesperado, cara, deixa eu ver se consigo tomar essa poção aqui, é, eu preciso tomar a poção, cara, eu não quero morrer de novo e voltar pro começo, é, o engraçado, nossa, eu caí no começo da tela, velho, agora que eu notei, eu caí no começo da tela, e eu nem queria cair aqui, velho, Meu amigo, Charlie Brown, agora eu me lasquei, velho, o bom é que dá pra me salvar aqui de novo e voltar com sangue inteiro, né, ai, e agora com o double, com o double pull aqui, eu consigo, eu consigo movimentar bem melhor, como eu falei, como eu falei pra vocês, esse jogo aqui, ele deveria funcionar bem melhor no, 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 no gamepad, Porque jogos assim tendem a funcionar bem melhor no, no gamepad, ele é bem ruim, assim, ai, eu achei que eu poderia passar sem pular, ah, pula, ah, consegui, vamos ver se eu não consigo cair agora, Nossa, eu vou morrer, morri, então é isso aí, rapaziada, é, eu não consegui nem passar a primeira parte do, do jogo, o jogo é bem complicado mesmo, mas vamos, vamos dar uma, olha, aqui tem, é, o meu ataque, minha defesa, meu HP, MP e o meu dinheiro, uma coisa aí que realmente eu não sabia, aqui tem alguma coisa Pra equipar, né, dá pra equipar, né, dá pra equipar aqui até algumas coisas que eu não sabia, cara, ou seja, o jogo é um pouco mais complexo do que realmente ele parece, é, como que eu saio daqui agora, ah, tá, vamos dar um exit aqui, é, kick saving de exit, isso, o jogo ele é bem mais completo e ele tem muita tendência de ser um jogo parecido com, com de, 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 de computador ou essas coisas, Ixi, comecei, é, eu cliquei errado aqui, vamos ver no pictures, dá pra ir mexendo nos gráficos, vídeo filter, aqui vai, é, isso que eu ia falar agora aqui, são, é, como que é que chama, filtros, né, áudio, aqui ó, touch buttons, cara, é, pra mim, eu acho que ficou ruim aqueles botões muito perto um do outro, seria um pouco melhor aí se eu colocasse pra longe, ó, eu não sabia que tinha em português, cara, se eu soubesse, eu com certeza tinha colocado aí em português pra mim jogar, né, porque aí eu entenderia a história, eu entenderia o tutorial, e é mais uma coisa aí que, é, faz o jogo ser bem melhor do que parece, né, o jogo ser bem melhor do que parece, cara, eu tenho a impressão que até esse jogo é de um brasileiro, talvez, é brasileiro, né, no caso, oficial, arte, fanarts, ou seja, é, o jogo é esse aí, rapaziada, se vocês quiserem baixar o link, vai tá aqui na descrição, na descrição, ou nos comentários, você dá uma olhada lá, só não esquece de deixar aquele like aí pra mim, por favor, e se inscreve que sempre tem conteúdo novo, beleza, que eu vou ficando por aqui, eu te vejo lá no próximo vídeo, hein, valeu. Tchau, tchau.